Tem uma máxima que diz que as coisas só mudam a partir do momento que você se sente incomodado. Quando que veio esse incômodo da situação atual por parte do coletivo Ilha do Fogo? Então, esse incômodo veio... Eu sempre gostei de frequentar a margem do Rio, aqui por Sejuaz-Verense, mas eu mesma tinha esse receio de ir na Ilha do Fogo, que eu acho que é o receio de muitas das pessoas, por essa imagem da marginalização, nessa perspectiva que colocaram no imaginário que a Ilha do Fogo, eu já ia falar a Ilha do Povo, que também é do povo, não pode ser bem frequentada por nós, enfim. Mas eu entendo que, enquanto um espaço que é marginalizado, tem que ser ocupado, inclusive, pela população que está na zona de vulnerabilidade social. E não importa qual seja a questão identitária, os povos LGBTs, as pessoas LGBTs, os povos negros, é um espaço ali de resistência, né? E a partir desse momento que eu enfrentei, inclusive, esse próprio preconceito meu individual, e comecei a frequentar a Ilha do Fogo, eu percebi que ali tinha algo que precisava, gritava por socorro.